Onde é que tu vai? Pegar uma cadeira A cadeira de diretor? Ou a cadeira de cabeçudo? Nossa, cadeira de plástico mesmo, tá ligado? Não vai usar isso no vídeo Não, não vou Não vai A gente nunca fez isso Não vai usar isso no vídeo Ninguém tá vendo isso Bipocchi? Não Vamos começar então, não E aí, gente, tudo bacana Vamos ver aí Rafa Me ajuda Ai Ai Senhora Hidratação Tantantã Hidratação Misturou a pipoca Que higiene Vai, vai, vai E aí, gente, tudo bacana? Ai, meu Deus, que coisa linda Cenário novo Gente, vocês não tem noção Hoje é segunda-feira e a gente tá aqui E onde é que tá esse bumbum? Sentado Sentado está esse bumbum Num lugar confortável Eu falei assim, eu quero sentar Eu quero tacar a bunda Num lugar confortável Eu quero a almofada A almofada diversas Eu quero a minha hipoca Eu quero o... Eu quero fotos Aí surgiu todo o cenário aqui Isso, isso tudo pra dizer Que toda segunda-feira A gente vai tá aqui Mas calma, vocês não viram O que há de melhor O que há de melhor? Abre a câmera Tem um monte de bolinha 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 Ah Ninguém comemorou com a gente Quando a gente abriu Pra falar nas bolinhas Uhuuu Bolinhas Bolinhas A produção foi o Guedes Um, dois, três Um, dois, três Uhuuu Bolinhas Bolinhas Nossa gente, eu tô na depressão Um, dois, três Bolinhas 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 Seguinte O vídeo de segunda-feira Talia da Meneguinho Como será? O vídeo de segunda-feira É pra... Juntar O vídeo de segunda-feira É pra interagir com vocês Bacana A gente vai fazer vídeos mais assim Comentando comentários Respondendo perguntas Dando conselhos no Me Ajuda O famigerado Me Ajuda Que a gente vai ajudar Horrores de gente Horrores Que a gente tá fazendo aí Uma graduação em psicologia Por e-mail Porra E vai ter também Olha que loucura Olha que blogueira de moda Muito blogueira de moda Cara sério Essas aqui são bolinhas, tá galera? Essa aqui é a azul, tá? É a blue É a blue Ela é redonda, tá gente? Porque é uma bolinha O nosso momento de blogueira de moda nesse canal vai ser Abrindo Presentes Da caixa postal que agora a gente tem Vocês pediram e a gente fez o quê? A gente fez Depois de sete anos mais A gente fez e a gente quer receber Cartinhas Tudo que vocês querem mandar Fotos diversas Desenhos diversos Pra gente ir mudando o nosso cenário A gente ainda tá acostumando, tá gente? Esse é o primeiro vídeo que a gente grava aqui E geralmente vai ser assim Vai ser tipo A gente não tem muito roteiro E a gente vai estar de meia Vamos fazer a casa E vai estar com medo, provavelmente A gente pediu perguntas Através da hashtag Depois das 11 Responde E vocês mandaram várias Estaremos aqui para o quê? Respondê-las O Bruno Com... Com... O Bruno O Bruno Perguntou assim É recomendável olhar para o crush com a cara da capivara? Claro que sim É muito comum, entendeu? Tu chegar olhando para o crush assim, tipo Fazendo sensual, né? É Tu chega na balada e já mete uma capivara Entendeu? Ah Por isso é teu conselho mesmo Não A Rafa tá pedindo emprego Ela quer um job Mas ela faz o quê? Ela faz o quê? Ela tweeta Pra ver que só foi isso Estão precisando de alguém para trabalhar? Alguém tipo eu que precisa de um job? Ó Rafa, não tem job então Não tem Tá sem job Tá sem job Tá sem job Pena Não vai rolar Mas continua tentando Rafa A gente vai deixar o telefone do Rafa aqui embaixo E aí você manda para ele, tá? A Duda perguntou assim Um sonho que vocês ainda querem realizar Um milhão de inscritos Esse é nosso sonho maior Nesse momento Nossa meta Nosso objetivo Nossa vida nesse momento Nossa vida nesse momento A Manu perguntou Como a Gabi consegue ficar do lado da Thalita sem apertar essa fofura? Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Ai que monstro Meu Deus que monstro Tu não tem a real noção do quão escrota tu fica com essa cara Tu parece um boneco de filme de terror Ai que pesado né Pô, eu faço aqui uma cara bem fofinha Mas é que tu bota a sua cara de cima Tipo assim ó Ai to muito triste Tá agora faz isso muito feliz Ai to muito feliz É que não muda a expressão Cê entendeu aí Que já não muda Que é a mesma coisa Já me irrita um pouco aí Tá Tá Acho que eu não consigo fazer cara de fofinha Não Não? Não consegue Pô se eu fosse blogueira de moda como é que eu ia fazer cara de fofinha? Não sei Apresenta alguma coisa Gente chegou esse potinho super lindo pra mim Pode atravessar o corpo do Camão Ó tem uma aqui também do Saque Depois das Onze que é um fã clube Ah beijo pra vocês Beijo fã clube Se pudesse mudar alguma coisa em qualquer vídeo do canal o que seria? Ô Rafa Que? O fã clube perguntou pra gente o que a gente mudaria qualquer coisa que a gente mudaria em um vídeo do canal Nós decidimos por unanimidade a tua cara que seria a minha cara É mentira A tua cara A tua cara A tua cara A cara dela O que a gente mudaria gente? Sério Sério cara Vamos ver o meu povo do Saque por favor Eu mudaria o cenário dos primeiros vídeos Eu mudaria Tá mandando muita mudança já Aquele cenário lá Que era tipo preto Era meu guarda roupa E parecia que tava uma cabeça flutuante Eu era uma cabeça flutuante Sabe o que eu mudaria ainda mais? Que tu fez um negócio pra incrementar o guarda roupa né É que rolou assim Amiga tu gostou Eu falei Poxa hein Acho que dá pra levar né Eu falei eu acho que dá pra levar Ai ela Ai eu queria dar uma incrementada mais jovem Ai o que que ela pensou Ela pensou em imprimir hashtags Imprimir hashtags tu já vê que é ruim né Ai ela recortou e colocou com fita tape no espelho Mas ela recortou em formato nuvem né Sim ela recortou Foi tu que recortou Gabi Foi tu Foi Gabi Cara a gente passava a vida zoando discos contado em formato nuvem e foi tu Ah foi tu sim Quem é que imprimiu Quem é que imprimiu hashtag chateada A impressora Tinha uma hashtag chateada Tinha uma hashtag love Ai ela assim Tu acha bom figuras Eu falei não Ele tá sem figuras Ai meu Deus tá bom Respondido Esse cenário todo foi eu que eu criei Ontem Foi Foi a Thalita que sugeriu A bolinha tu tava no meu carro hoje Eu fui lá e trouxe o carro até aqui nesse estúdio Vou ser a bolinha aqui A Thalita ela é uma pessoa super especial Ai não Hoje não é um vídeo de quarto Hoje é um vídeo de ser Super especial mesmo Só que ela não tem Vamos chamar de talento cenográfico Tenho Eu lembrei que eu tenho Tivemos várias reuniões para decidir como seria o cenário do nosso vídeo de quarta-feira Tava nessa reunião né amiga Tu tava junto né Tu faz parte do canal Tava, tava sim Tu gostou da ideia do relógio? Gostei Tu não me deu nenhuma dica assim do que tu queria Não me deu umas dicas E umas dicas E umas dicas eu achava que combinava É ela queria trazer o ursinho de pelúcia Ela queria um sapato alto no relógio Ela queria cortar em MDF um sapato alto E uma hashtag né Tu queria uma hashtag Eu ia ficar interativo tipo Pô, hashtag internet Como dizer pra pessoa que tá merda Aí elas falavam tipo Ah vamos discutir Rolava um vamos discutir né Vamos discutir Mas a gente encontrou várias ideias duas Tipo a ideia de ser duas pessoas no vlog A ideia de ser um vídeo Mas é que pelo menos eu dou a ideia né A ideia de ser no Youtube A ideia de ser no Youtube A gente encontrou completamente Não, eu falei pra ser no Vimeo A Duda Lightwood Ela perguntou assim Vocês preferem beijar o Rafa Ou tomar leite estragado? Aaaaah É por isso A piadinha Do leite Que vocês pediram pra eu pegar o leite Que dá esse leite? Não vai ter leite não Vai ter leite não Vai ter leite Vai ter leite Vai ter leite Pesado Não tá estragado esse leite Tá estragado sim Não tá estragado Caraca tá muito estragado Tá Não tá estragado não Eu venci um ano retrasado mano Nossa Ah 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 A Daniele de Freitas perguntou qual a música favorita de vocês Eu não tenho uma música favorita da vida Eu acho que tem uma música favorita do momento Eu tenho também Que podia? Ou vou ter uma lipla quer ficar sozinha ou quer? Eu queria Não A MEa favorita do momento Ai que sol mentor Ai que solimo É Piloto Automático do Super Combo Acho que essa música é um pouquinho velha Tá aqui por que a gente Eu queria sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. É bem pro momento, né? Que eu tô super bem. A Johnny Simões botou assim... Quero botar um desafio pra vocês. O desafio foi que eu inventei. O desafio é o seguinte... Eu quero que vocês mostrem o que cada um de vocês consegue fazer diferente de outras pessoas. Kkkk. Não é bem um desafio, mas eu achei legal. Ah, eu sei fazer isso aqui, que quase ninguém sabe fazer. É muito louco, hein? Putz! Eu quase fui pro sexual lei por causa disso aqui. Cara, que triste responder essa pergunta. É, né? Eu não sei fazer nada de diferente mesmo. Não faço nada de diferente. Não sei, eu conseguia mexer a orelha, mas como eu fiz cirurgia, eu colei ela na minha cara. E aí, agora não mexo mais. Então não dá pra você fazer. Antes ela era um membro, né? Eu não entendi a razão. Antes ela era um membro, né? Isso aí na tua cabeça, assim. Entendi. É, dizem que ela colou e tirou um cérebro que tava começando. Que tinha vida própria. Eu ia te chamar de vida agora, mas não vou falar nada. Porque estão achando que a gente tá namorando porque eu te chamei de vida. É, gente. Mas a gente te chamou de mozão. Muitas pessoas chamam de mozão. Não, a gente chama o Rafa de babaca em quatro outros vídeos. Chega um e a gente chama de vida. Ah, tá namorando. A Mari Bulives perguntou, Rafael Dias ou Caio Castro? Pô, gente. Não precisa nem responder. Rafa Dias. Próxima pergunta. Próxima pergunta. O D.11 que também é o fã clube nosso. Aé! Beijo. Fã clube! Perguntou. Como vocês se sentem sabendo que pôs sorrisos em quase quinhentas mil pessoas? Eu acho... Só agradecer, sonhar, nunca desistir. Realmente, a gente não tem muita noção, né? Sei lá, só quando a gente sai na rua, assim, que... Aparecem pessoas que a gente nem imagina que assistiam depois... Pra tirar uma foto. É, tipo... Pra falar com a gente. Em lugares muito que a gente não ia imaginar que iam ter pessoas que assistiam o nosso canal. Até na balada, me pararam. Pô, sério? Sério? Pra uma vez só. E eu acho muito legal saber... Acho que a parte mais legal, na real, é saber as histórias de vocês, sabe? Tipo, como é que vocês encontraram a gente? É... Ou qual foi o vídeo que marcou? Tem uma pergunta aqui, ó. Meu Deus, que foto é essa? Você, hein? Tem um Photoshop um pouco forçado. É... Rafa Dias... O nome, tá? Aham. Ele perguntou assim, qual o melhor diretor do YouTube? É... Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Vocês não vão responder o cara? O que que tem? O cara... Já acabou o vídeo. Já acabou o tempo de pergunta. Ele perguntou. Eu não acho que vale a pena. Ele perguntou. Ele fez uma pergunta. Melhor diretor? Melhor diretor do YouTube. Eu acho que é o Ian. Porta dos Fundos. É o melhor diretor do YouTube. O Ian! Porta dos Fundos! Fala aí, qual é o melhor diretor do YouTube? Eu concordo com ela. E pra mim é o Ian. Eu posso cortar já, meninas? Posso? Não, a gente não finalizou ainda. Ah. Tá. Então é isso, gente. Se vocês quiserem participar do próximo Respondendo Perguntas, faça igual o Rafa. Quer dizer, não faça igual o Rafa. Não faça igual o Rafa. Manda uma pergunta decente. Utilizando a hashtag, depois das onze, responde onze numeral, tá, amores? Um e um. Isso. Que a gente vai responder no próximo Respondendo Perguntas. Então até semana que vem, né? Até semana que vem. Oh, mentira. Até quarta, né? Que agora são só dois vídeos por semana. Tem segunda e quarta, hein? Não vou nem falar sobre sexta, hein? Mentira, não vou falar mesmo. Não tem nada sexta, tá? Tem nada sexta, gente. Para, sério. Eu arrependi já. Não esqueça que a gente tem caixa postal, hein? Vou deixar o endereço aqui, tá? Aqui. E não esqueça que segunda que vem tem vídeo, hein? Nossas redes sociais aqui, tá? Quem quiser seguir. Pode seguir hoje, pode seguir quarta. Ah, e comenta aqui embaixo se você gostou do nosso novo cenário. A gente gostou. Se tem vídeo segunda-feira. Não precisa quebrar, tá, Gabriela? Não mostrou a vida. Caraca, a Gabriela acabou de quebrar o cenário antes de acabar. Não, Gabriela. Não, solta, Gabriela. Não acabou, não. Solta, Gabriela. Não, Rafa. Que pesado.